Música E sai espetáculo É a estresse Importante A liga É que Vem ali o mais devido ao Macarty Espetáculo Para tornar ali o lançamento Vem ali a cada um seguir Põe o lado contrário Põe o lado contrário Estão a começar a ligar É que por isso Vem ali o lado contrário 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 Passar a bola para o Vila Que é Filipe Semito Vai sair de tiro A tabela O lá para dentro A bomba Continua o jogo com o Fui Passar nas costas E sai afundando Em cimbra Da Académica Ainda Jax, para lá entrar em E.K.B.A.R. Agora, vamos sair de Rolando Rios O jogador Henrique Corro E o vídeo é que vai entrar em E.K.B.A.R. Vamos lá bater, rebote para T.J. E grande desarme para D.B.A.R. E.K.B.A.R. 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 Fala de liderança para D.B.A.R. E.K.B.A.R. 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 aqui o trabalho de Devine a cair, muito bom também o trabalho aqui do poste Devine Hickey, até que a Pedro Vitor chegou muito bem depois que brinda-se braços de Devine Hickey até ao fim subir ali na cabeça depois muito bem Devine Hickey ali a subir aqui no assalto a cair até que Sandain ainda não confusou em duas com a equipa do Lusitano em duas tentativas, não consigo e fora do quarto dos outros, o cara, não o brilho lá para dentro do cabine e fica, o cara, dá-se aquecer daí até ao fim, aguentar o toque e depois que grande salto ali de Vine Hickey um salto a cair... e na abertura, cara, e sai a bomba um 49, 49 e agora muito bem novamente Devine Hickey mais dois pontos e no, a bola algo confuso e agora finalmente sim, a academia que é marcado dois pontos e agora voltou a adormecer e a segunda sim Devine Hickey muito bem até agar não afundaram ali, só que salhou do outro lado agora passa para Devine Hickey, bem, a sucesso e se quer subir, bem operativo da academia, cair a subir é assim mesmo é bem, ali no quarto, a inverter é o sentido do seu embarque Vine Hickey, consegue lançar e vai marcar mais dois pontos dois pontos agora está na acabando novamente Nuno Vitor até ao final vai subir de novo tchau e ai, tanto lá, cada um carinho que vão explorar aquela vantagem eu acho que eu estava até entendido pelo pelo canal e a tipo a gente tem que ter tudo a gente tem que ter sido prometida eu tenho que ser para o pessoal não é abertura não é abertura é é é é é é Tchau.